Está chegando a cúpula de líderes do G20 que esse ano acontece no Brasil e vai discutir os temas mais relevantes do cenário global. É, mas nos dias que antecedem a reunião dos chefes de Estado, acontece a cúpula do G20 Social, uma iniciativa inédita que envolve toda a sociedade. E os cidadãos participam diretamente em uma consulta pública que acabou ontem. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Renato Simões, secretário nacional de participação social. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, conta pra gente um pouco como é que foi o trabalho do G20 Social esse ano. Foram feitas reuniões, plenárias, foram alinhados temas que vão ser levados, então, agora em novembro, lá pro G20 Social, pro encontro do G20 Social no Rio, né? Exatamente. A cúpula social é o fim de um processo que começou já no início do ano com grupos de engajamento tradicionais no G20 que tiveram grande apoio do governo para amplificar a sua participação e um resultado inédito de diálogo com os líderes da área financeira, os ministros da fazenda dos países do G20, os ministros de relações exteriores, além do fato de que vários ministérios no Brasil promoveram bilaterais, né? E encontros com os congêneres de outros países. Então, é uma incidência grande que no primeiro semestre garantiu já uma grande contribuição da sociedade civil nessas duas áreas, financeira e política. Agora entra a fase social, cujo ápice são milhares de pessoas participando na cúpula do G20, no território do Bulevar Olímpico e da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, e um processo também grande de participação. O texto final começou a ser construído num seminário na Fundação Progresso, há 40 dias no Rio, com mais de mil representantes de organismos e movimentos sociais. E essa consulta pública já adiantou quais são os eixos e as ideias-forças sobre o combate à fome, sobre a questão ambiental e sobre a governança global. Agora a gente entra na fase final. A partir do dia 14 até o dia 16, milhares de representantes da sociedade civil brasileira e convidados internacionais fecham esse texto, será entregue ao presidente Lula e aos líderes mundiais na cúpula dos chefes de Estado. Nessa reta final, a sociedade pôde contribuir diretamente por meio da plataforma Brasil Participativo. O prazo, inclusive, terminou ontem. Como é que funcionou essa consulta pública? Bom, o texto, como disse, vem dos movimentos sociais, foi sistematizado pelo Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, em conjunto com a comissão organizadora do G20, e recebeu, então a página com esses textos, recebeu 18 mil acessos únicos, usuários que colocaram o seu CPF ali para participar, para comentar, para fazer propostas. Tivemos uma participação interessante, parágrafo a parágrafo, então foram 389 comentários de parágrafos do texto, que agora serão analisados novamente pelo Laboratório da UERJ, pelos movimentos sociais, um novo texto base entra no dia 14. Além disso, nós recebemos mais de 90 textos de centrais sindicais, de movimentos populares, de grupos de engajamento. Então, foi uma elaboração importante para que a participação da sociedade civil no G20 seja muito qualificada, que a gente possa, então, consolidar um processo que se repita anualmente, independente de quem é o presidente do G20 daquele ano, como no caso, esse ano, o presidente Lula, mas de uma forma mais institucionalizada e permanente. Então, esse texto final, que vai ser fechado no G20 Social lá no Rio, vai ser entregue para os chefes de Estado, na cúpula que vai acontecer no dia 18 e 19, já para os chefes mesmo. Aí a gente está falando de presidente dos Estados Unidos, presidente da China, da Rússia, enfim. O presidente da Rússia não virá ao Brasil, mas acredito que vai participar à distância, né? Então, a gente pode resumir assim, secretário, a contribuição que um brasileiro deu lá na plataforma Brasil Participativo pode chegar lá na mão do Xi Jinping e do Joe Biden? Exatamente. Quer dizer, é um trabalho coletivo, né? Então, são milhares de mãos que se envolveram na construção do texto, que expressam milhares de pessoas que vão aprová-lo, né? É por consenso, como todo documento internacional precisa ser feito. E diz o ministro Márcio Macedo, que é o nosso coordenador geral do G20, que se a gente for bem-sucedido e seremos, nunca mais o G20 será realizado sem essa participação. Porque em vários países há uma concepção mais autoritária, uma participação mais restrita, né? E nós já estamos em diálogo com a África do Sul, que é o próximo país a exercer a presidência pró-tempore, para que esse processo seja engatado o ano que vem. E aí, se a coisa andar, nenhum outro país poderá desconhecer a força da participação social no G20. E um ponto interessante é que a programação não será numa sala fechada, não é mesmo, secretário? Ela vai ser feita em vários espaços, com diversas atividades, inclusive. Conta pra gente um pouco como é que vão ser esses dias. Olha, nós vamos ter no dia 14 a abertura, né? Com centenas de atividades simultâneas organizadas pelos próprios movimentos de organizações sociais. Então, nós lançamos uma primeira lista de 170 seminários, debates, mesas, no espaço do boulevard, a demanda foi muito maior. Então, estamos divulgando uma nova lista com quase 130 novas atividades em espaços que nós fomos buscar no entorno ali, né? Que, evidentemente, vão criar essa sinergia, né? Isso continua também no dia 15, mas no dia 15 nós vamos ter três grandes plenárias. Uma sobre combate à fome, uma sobre meio ambiente e uma sobre a governança global. Enquanto isso acontece, há 150 estandes com feiras em que os movimentos e organizações da sociedade civil vão divulgar aquilo que se faz no país e shows que acontecerão num palco central da Praça Mauá. Tudo isso converge para esse encontro do presidente Lula com a sociedade civil no dia 16, em que ele recebe esse documento que será distribuído e, portanto, tem o DNA dessa participação social que será encaminhado às mãos desses líderes mundiais que estarão no dia 18 no Rio. Vai ser um momento bonito, né? Com certeza. Muito bem. Renato Simões, secretário nacional de participação social, nosso entrevistado de hoje na Voz do Brasil. Obrigada, secretário. Obrigado a vocês. Um abraço.